Veja, o todo o mundo está com a panela do público Na América, e no mundo, o que está no mundo A maior parte do Street Basket Team, JavaWalk! No aeroporto de Tóquio, eu chequei E me perguntam se estou empolgado com a partida A verdade é que estou animado pra conhecer O seu quarto de hotel e sua tecnologia Eu sou quem está acima nesse NBA Eu não sou um mestre, mas me chame de Imperador Rei Acima do Shaquille O'Neal não viu Porto mais forte, me dou a escuraça que para sentir Não adianta vir a caixa, por isso ele nem tentou Até na zona o prevendo com olhos do Imperador Pode vir a Pantera Negra, até mesmo o tigrifamento Que eu mostro, o dinossauro destroça qualquer feliz Então vossa bola pode vir na cola, quero ver quem vai poder me alcançar O garrafão é minha selva e seu time eu vou caçar Se gosta trazendo, batendo uma bola junto do peso do torno Nem mais que assunto pode adiantar quando se trata de um monstro Sou já meu rock, irmão, sem mimimi Não existe espada verbal que impeça o meu concluir E quando eu tiver solto, não há nada que pare Nem mesmo a geração vai poder bater seus milagres Venha toda a geração, mas não vão poder parar Com apenas uma mão, seu time vou me esmagar Crash, lance a bola pra mim A derrota de vocês é inevitável São tão fracos esses pequenos animais que a fome do tiranossauro permanece insaciável Venha toda a geração, mas não vão poder parar Com apenas uma mão, seu time vou me esmagar Todos os solos não podem se comparar Me chamou para a batalha, sabe que não sobrevive O homem que sozinho derrotou A geração diminuiu a geração Trace ou Trace ou Silver Que seu mini entrou na zona, mesmo assim não adianta Nem com cópia perfeita, cê me acompanha Marcação dupla não ganha, nem com sentido de aranha Mas essa mina é infinita, geração que só apanha Passou pelo Nash, mas comigo é diferente Cê não conseguiu prever, tá surpreso de repente Tocou a bola pro Kagame, que perdeu pra mim no fim O que foi? Perua e não funciona contra mim Com olhos de pele é o ar, nasce te humilha a fazer Chama o outro a caixa, porque esse tá fraquinho Que se a cópia é perfeita, eu duvido Põe perante a Jason Silver, quero ver copiar minha tank Lá do lance livre, moraça que para Comigo não se compara, amarrou o cabelinho Mesmo assim sem chance cara Muralha contra muralha, mas fraca é derrubar Você quis bater de enfeite e acabou sendo quebrada O time do imperador é que tá me olhando de baixo Nem mesmo dentro da flora, cês podem se comparar Meus macacos que não fazem nada, minha força dobrada na clara irá te matar Tem coronquinho, baixinho, tente comigo Seu lixo, bicho fraquinho, não passa de um bonitinho Maldito Jason Silver emita inimigo Vou ser esquisito comigo, osso zumbido de um monstro está no faminto E eles falam, 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 falam o período jurássico já se passou Que tá ultrapassado, mas não superado, pois o que eu faço cê não copiou Já que não consegue se esmagar e ver me mostrando a forçada A lenda do passado, como se trono é tão idiotivo A copa é da copa cheio de mimar A verdade é que eu falo que eu domino, não tô desmagando Macacos que se acham, não tô bem, saque a minha sorte Mais perto da morte se deparará com o verdadeiro humor Embora minha época tenha passada, voltarei com tudo só pra te quebrar Mostrando que um grande tira no salão, tá mais que a revolta pra te devorar Vem a toda geração, mas não vão poder parar Com apenas uma mão, seu time vão esmagar Flash lance a bola pra mim, a derrota de vocês é inevitável Soltam fracos esses pequenos animais que a fome do tiranossauro permanece insaciada Vem a toda geração, mas não vão poder parar Com apenas uma mão, seu time vão esmagar Todos todos não podem se comparar Me chamou para a batalha, sabe que não sobrevive O homem que sózinho derrotou, vai ter ação de milagre Trace ou Trace ou Silver